Fala galera, beleza? Essa é a continuação do vídeo anterior, que foi a parte 1, onde eu ajudei um amigo a sair do zero nas gravações. Ele é guitarrista, teve uma ideia de um riff de guitarra pra introdução da música autoral dele e ele queria mandar pra banda ouvir como é que ele tinha pensado. E foi aí que ele me pediu ajuda, depois de ter montado o Home Studio seguindo as dicas aqui do canal. Ele tava perdidão ali no primeiro passo, não sabia o que fazer primeiro. Então lá na primeira parte a gente estruturou a doll e gravou a guitarra. Se você perdeu a primeira parte, não se preocupe, o link tá lá na descrição. E agora nessa segunda e última parte, a gente vai gravar a batera, o baixo, vai dar aquele tapa final de volume, alguma coisa de equalização e fazer o export final. Eu sou o Tito Antunes, eu sou músico desde pivete, trabalho com produção e gravação musical em Home Studio há mais de 15 anos. E se a sua dúvida é igual do meu brother, logo você também é o meu brother, vem comigo. Bom, beleza, temos a guia com a guitarra, agora vamos colocar uma batera. Como que a gente coloca uma batera de uma forma simples e rápida? Pelo menos aqui no Logic é o seguinte, você vai vir aqui no sinal de mais de novo, coloca aqui, ó, Drummer e dá um Create. Como você pode perceber, já trouxe aqui uma batera com uma levada pronta, inclusive, olha só. Deixa eu solar aqui. Então você imagina mais ou menos como é que seria essa bateria. Vou botar a batera aqui e vamos ouvir a levada da guitarra pra ver como é que seria mais ou menos a levada da batera. Acho que eu faria mais ou menos assim, ó. Então vamos tentar achar uma levada parecida com isso nesse plugin que a gente criou aqui. Tum, tupá, tum, tupá, tum, tupá. Ah, vou te falar que até tá próximo. Você pode trazer a guitarra pra entrar junto com a batera, ó. Ou a batera pra entrar junto com a guitarra, no caso, né? Porque tem uma puxada. Porque a guitarra tá entrando em Ana Cruz, eu podia ter feito algo mais simples, mas vamos lá. Beleza, tá acabando aqui, ó. Então vamos cortar essa parte, dar um delete e olha só. Já tá uma virada o negócio. Eu não quero essa frase, a gente tira ela aqui, ó. Limou. Maravilha, cara. Pra arquivar ideia, isso aqui já estaria ótimo, estaria bom demais. Eu vou ficar devendo essa informação no Reaper, eu não sei como é que a gente coloca lá, tá? Eu tô tentando usar tudo que é nativo pra facilitar a vida. Não tô usando controlador mídia, porque também é outro assunto, ficaria muito longo esse conteúdo. A ideia é a gente conseguir montar coisas rápidas, tá? Então aqui no Logic, a gente consegue trazer uma batera pronta desse jeito. Mas ainda assim, vamos supor que você quer dar uma mexida nessa bateria. Você pode criar aqui, ó, um canal MIDI. Vamos lá de novo. Abre um canal novo. Software Instrument. Criou um canal MIDI. Simplesmente arrasta esse carinha aqui pra baixo. Olha só. Prontinho. Se você dá um duplo clique aqui, todas as notas aparecem pra você editar do jeito que você quiser. Olha só. Só que se você pôr pra tocar, não vai tocar. Tem que ir lá e colocar um instrumento virtual de bateria pra ele entender esses códigos aqui, tá? Então a gente vem aqui em Instruments. Carrega qualquer kit de bateria, ó. Esse drum kit aqui é o próprio do Logic, que vai ter inclusive os mesmos timbres que estavam tocando lá. Olha só. Então está aqui um kit de bateria e agora sim ele vai ler os códigos que foram inseridos aqui em MIDI. Olha só. Aí você vai ajeitando do jeito que você quiser. Como entrou em Anacruz, você pode pegar esse bumbo, segura o Option pra copiar e arrasta ele lá onde está atacando. Aí bota um prato ali, ó. Copia. Em cima. Pode arrumar o veloz das notas, por exemplo, deixar ela mais sensível, ó. Tá mais baixinho. Ou você vem aqui e deixa mais alto. E aí o bumbo eu não quero isso. Eu quero... Então vamos arrumar isso, ó. Aqui ficou legal também, mas vamos padronizar. E aqui quero que acabe com o prato, ó. Fresh. E deixar o Crash mais forte também um pouquinho. Beleza. Agora ficou dentro do que eu estava pensando. Como a gente criou um canal MIDI de bateria, esse canal de cima você pode selecionar ele e deletar. E agora só falta o baixo que a gente vai gravar igualzinho a gente gravou a guitarra. Então vamos lá. Criando um canal de áudio. Vou chamar aqui de baixo. Mesmo esquema. Pluga baixo no canal 1. Seleciona a entrada aqui, ó. No input 1. Ajusta o nível de sinal. Deixa eu pegar o baixo aqui. Dá o rec. Grava o baixo. Opa. Pronto, gravou o baixo. Só passando pra lembrar que se você já estiver curtindo o vídeo, deixa aquele like e se inscreve no canal. Beleza. E agora como é que a gente dá um tapa final? Vamos dar uma ajustada nos volumes. Alguma coisa de equalização, se precisar, pra poder mandar pros caras da banda. Primeiramente, vamos nivelar os volumes no modo geral, sem muitos detalhes. Muta todo mundo. Olha só. Mutou todo mundo. Se você quiser dar um looping pra ele ficar repetindo, ó. É só selecionar aqui em cima. Eu vou desnivelar os volumes aqui de propósito pra gente ajustar, tá bom? Então, primeiramente, solta a batera. Solta o baixo. Ó, o baixo tá bem baixinho. Vamos chegar mais. Agora solta a guitarra. A guitarra tá bem alta, então abaixa a guitarra. Beleza, agora parece que ficou um pouco melhor equilibrado, mas vamos supor aqui, ó, que a guitarra, vou dar um solo na guitarra, e vamos supor que a sua captação ficou um pouco fechada. Aqui eu tô sentindo já até equilibrado, mas vamos supor que eu quero um pouquinho mais de agudo. Aqui no Logic a gente pode abrir o próprio equalizador nativo, que é aqui, ó. Clica nele, ele já vai abrir um equalizador. E aqui a gente tem as bandas de equalização, tá vendo? As frequências agudas ficam aqui de 2500 Hz pra cima. Então a gente pode subir um pouco de agudo nessa região aqui, tá? Vamos lá dar um play e a gente vai subindo aqui pra sentir o agudo chegando. Ela ficou um pouquinho mais quente, acho que na mix também vai ficar melhor. Vamos lá. Beleza, é isso aí. O que eu aconselho você fazer agora? Para tudo, tira o fone, 5 minutinhos de pausa pros seus ouvidos. Você deve ter ficado aí algumas horas, assim como eu. Então é o momento de dar uma leve descansada nos ouvidos, tá? 5 ou 10 minutinhos sem ouvir música, sem ouvir nada, já vai fazer diferença. Vai lá, toma um café, toma uma breja, uma água e depois você volta aqui pra finalizar. Dois mil anos depois. Beleza, depois de descansar os ouvidos, dá um play de novo. Vê se realmente é aquilo, se aquele agudinho que você colocou tá fazendo falta ou não. Se os níveis de volume realmente foram aqueles que você tinha ajustado, se precisar fazer um ajuste ou outro, agora é a hora. E agora sim a gente pode exportar a música. Então aqui no Logic a gente seleciona aqui em cima o início e o fim da música. Pra evitar de ficar tocando o início vazio e depois que ela acabar também ficar tocando vazio. É aqui que a gente resolve isso. Se você precisar do snap livre, que é o que faz essa agulha aqui, ó, ficar colando meio que automático no grid. Então vem aqui, desativa e agora a agulha, ela corre livremente, ó. Antes de exportar, dá uma olhada aqui, ó, no volume master pra ver se ele tá clipando ou não. Como a gente vai exportar sem masterizar, sem dar nenhum tipo de punch na música, nada, realmente só pra arquivo. Deixa ele bater o mais próximo do zero aqui, mas não deixa passar do zero, beleza? Você pode ver que o pico mais forte, ele chega em menos três e tá ótimo. A música vai ficar baixinha se você comparar com outra já masterizada. Só que reforçando que a ideia aqui é só enviar pra galera da banda pra ouvir como é que ficou. E a gente não se preocupar com mix nem masterização, beleza? A gente pode dar um atalho de comande B. Ele vai abrir aqui um Bounce Project. Vou exportar aqui, ó, em MP3 mesmo. Pode selecionar aqui a melhor qualidade de MP3 que tiver. Ó, Highest, que é o maior também. Se a música já estivesse masterizada, a gente poderia deixar esse Normalize off. Nesse caso, pra ela não ficar tão baixinha, você pode normalizar a música sim. Deixa ela aqui, ó, em On. E ele vai trazer um pouco mais de volume geral nessa exportação, tá bom? Então, beleza, fizemos aqui um preset básico. Seleciona a pasta que você quer exportar. Vou deixar aqui no Desktop mesmo. Dá um nome pra essa música. Eu vou colocar aqui, sei lá, ideia intro. Manda fazer o Bounce. Pode ver que a música veio aqui, ó, pro Desktop. E prontinho, a sua ideia acaba de ser gravada e exportada. Pronto, galera. Isso é o básico do básico. Então, em um breve resumo das partes 1 e 2, a gente teve uma ideia de riff de guitar. Aí a gente preparou a doll, gravou a guitar, gravou batera, baixo. Aí a gente deu aquele tapa final e exportou a música. Tito, por que a gente não editou, mixou e masterizou? Porque não é o momento disso agora. Principalmente se você tá no começo. Isso daqui que a gente fez, gente, é a estrutura de todo o resto. Se você não tivesse a estrutura sólida, nada vai adiantar todo o resto. Não adianta você aprender a mixar, não adianta você estudar um monte de plugins sem saber usar, onde colocar. Não vai adiantar nada eu te falar aqui como masterizar uma música se, por exemplo, lá no começo, você gravou a guitarra saturada. Então, moral da história, se preocupe em fazer esse básico aqui muito bem feito. Só que na ordem certa, estuda, pratica bastante, faça um monte de testes, não se limite a aprender em uma única fonte. Pesquise em vários canais, veja opiniões diferentes. Eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso nas suas produções. Não fique com dúvidas, pode deixar no comentário a sua pergunta ali. Se eu souber, vou te responder com o maior prazer. Se eu não souber, melhor ainda, porque é algo que eu vou ter que aprender também. Se por algum motivo você já caiu direto na parte 2 do vídeo, eu vou deixar a parte número 1 logo aqui, você corre pra lá. Se você já viu a parte 1, corre pra essa playlist aqui, que também vai te ajudar muito. Se você curtiu o vídeo, lembra de deixar o like e fazer a sua inscrição pra ajudar esse canal a crescer cada vez mais. Espero ter te ajudado, muito obrigado e a gente se vê logo menos.